Bom dia, estamos aqui com a Enriqueta. Enriqueta, qual é a bronca, Enriqueta? Fala pra mim. A bronca é a vida que o aposentado leva. Infelizmente, o governo quer vê-lo morto. E nós teimamos em resistir, em viver. Nós não temos possibilidade, não temos futuro. Estamos desacreditados desse governo corrupto. Desse governo que não pensa em nós, não pensa na criança, no futuro do país. Infelizmente, ele vive pra ele, pro bolso dele. Pros filhos dele. O povo não tem filhos, não tem netos, não tem futuro. Sinto muito, infelizmente. Mas eu teimo em viver, em votar e não sei em quem. Porque eu não confio. Eu preciso acreditar no futuro desse país. Eu tenho netos e tenho filhos também, claro, consequência. Mas eu quero acreditar no futuro desse país maravilhoso Brasil. Obrigado, Enriqueta, pelo depoimento. Valeu. Pela bronca, né? Obrigada pela oportunidade. Valeu.